Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Paulo Roberto Fiorillo. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre educação e barbárie, mas antes de nós começarmos, eu gostaria que o professor falasse um pouco da sua trajetória como educador e também como político. Tendo em vista que o professor já foi vereador aqui na nossa cidade, bem como também já foi secretário de administração da cidade de Osasco. Professor, mais uma vez, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite participar do nosso programa. Professor Paulo Roberto, quero agradecer o convite do Mackenzie, para mim é uma honra participar desse debate e acho que programas como esse a gente tem que valorizar sempre. Eu comecei minha trajetória aqui em São Paulo com um curso de filosofia, até porque eu vim para cá para saber se ia ser padre ou não e percebi que a minha vocação não era sacerdotal. E acabei ficando para São Paulo. Você fez filosofia onde, professor? Eu fiz filosofia na FAI, que hoje é uma universidade, Unifai, e também tive a oportunidade de frequentar o curso de filosofia política da USP durante três anos, onde eu tive a oportunidade um pouco de descobrir a minha vocação aqui em São Paulo. E fui trabalhar em São Bernardo, no departamento de formação dos metalúrgicos, trabalhei muito com a ideia de alfabetização de jovens e adultos, do método Paulo Freire, e fui concluir meu curso, fiz meu mestrado em ciência política pela PUC e sou professor da rede pública municipal, professor de história. Como o senhor já informou, eu fui secretário de administração em Osasco, do prefeito Emílio, e fui também vereador durante quatro anos na cidade de São Paulo. Ah, ok. E nessa trajetória sua, qual foi o seu envolvimento com a área de educação? Nós já conversamos em outras oportunidades que você teve aqui no Mackenzie, falando para nós, em algumas aberturas de nossas aulas magnas, digamos assim. Como é que foi essa trajetória na área de educação, professor? Bom, então, como eu fiz filosofia e minha formação foi muito nessa área humana, eu fui dar aula, trabalhei como professor do Estado, em regiões periféricas, trabalhei em Mauá, duas escolas, e depois fiz um concurso na rede pública municipal nos anos 90. Minha trajetória em São Paulo, ela dialogou muito com a ideia da alfabetização de jovens e adultos, porque quando eu vim para São Paulo, eu fui morar na Zona Leste, numa comunidade de São Mateus, exatamente no Parque São Rafael. E lá eu tive a oportunidade de frequentar comunidades carentes, em que a gente percebia que muitos não sabiam ler e escrever, vinham do Nordeste para trabalhar aqui e não tiveram a oportunidade de frequentar a escola formal. E aí a gente começou um trabalho de alfabetização com o método Paulo Freire, fizemos formação com as pessoas da comunidade e tivemos todo um trabalho voltado para essa área. Isso me colocou já uma primeira preocupação, a ideia de levar aqueles que não tinham a formação, que não conheciam as letras, um pouco de luz. E a gente constituiu um grupo que começou a debater, a discutir e foi aí que eu comecei a me preocupar muito com essa questão. Depois, como professor, eu tive a oportunidade de, como vereador, apresentar projetos de lei. Por exemplo, um deles que virou lei é o projeto do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, que passou a fazer parte da grade curricular da Prefeitura. E dialogamos muito com os professores da rede, principalmente essa questão da capacitação, da formação e também das questões salariais. Acho que isso me colocou um pouco nesse debate tão importante para a cidade. E como é que está esse programa de educação de jovens e adultos atualmente aqui na cidade de São Paulo? Ou seja, esse seu projeto, ele continua sendo valorizado ou ele foi desmantelado? Como é que está a situação desse projeto na nossa cidade? Então, primeiro só para resgatar historicamente como é que o MOVA veio para a cidade, como é que ele começou. No governo da Luiz Herondino, o Paulo Freire foi secretário de Educação. Foi aí que começa a experiência envolvendo os movimentos sociais, as igrejas, os espaços públicos, para atrair pessoas que não tinham sido alfabetizadas. Paulo Freire, todo mundo conhece, um educador conhecido internacionalmente com método de alfabetização e que deu uma contribuição muito grande naquele momento na cidade de São Paulo e para o mundo. Logo depois do governo da Luiz Herondino, o MOVA acabou. O prefeito que foi eleito em seguida resolveu acabar e extinguir com o MOVA. No governo da Marta, duas gestões depois, o MOVA voltou. E a gente percebia que era um movimento cíclico, dependia muito da concepção do governo. A ideia de investir na parceria com os movimentos sociais, com aqueles que trabalhavam em educação popular. A partir daí, então, a gente resolveu aprovar, discutindo com os movimentos, esse projeto de lei que garantia o MOVA na rede pública. Que movimentos são esses? Na cidade de São Paulo, você tem um movimento de alfabetização de jovens e adultos que reúne entidades da cidade toda. Eles têm um fórum. E a gente dialogou muito com eles. Por quê? Porque no início do governo Serra, em 2005, de novo, começou um movimento preocupado com a continuidade do MOVA. Então, nós fizemos um debate na Câmara, trouxemos os representantes das entidades e apresentamos o projeto que foi aprovado e o Serra sancionou. Qual é a situação hoje? Eu tenho visitado núcleos, tenho conversado com educadores. A rigorosidade da prefeitura e, às vezes, a má vontade de alguns técnicos, leva ao fechamento de algumas salas. Então, a gente tem percebido isso, que por uma legislação dura, ou por uma fiscalização mais dura ainda, algumas entidades estão perdendo salas. Eu visitei, nesse período, algumas salas e a gente percebe que tem muita gente que precisa ainda ser alfabetizado na cidade de São Paulo e que, às vezes, não tem uma oportunidade. Segundo, eu acho que falta, por parte da prefeitura, divulgar e incentivar as pessoas a procurarem esses espaços públicos, que daria, inclusive, mais motivação para a continuidade desse programa. Nós apresentamos dois outros projetos ligados ao MOVA. Um deles, a ideia de que também o pessoal, os alunos do MOVA, pudessem ter uniforme, pudessem ter material escolar e o outro que pudessem ter o transporte garantido, o transporte público. Muitas vezes, o cara trabalha longe e não consegue chegar no curso a tempo ou gasta recurso dele para chegar à sala. Qual é o perfil, então, desse aluno do MOVA? São jovens e adultos? Hoje, basicamente, são adultos, adultos que têm mais de 40, de 50 anos e você tem alguns jovens, mas são poucos. São jovens que vieram do Nordeste, que não tiveram o curso concluído e que acabam aproveitando o MOVA. O MOVA, na minha opinião, poderia ser a primeira porta para que o aluno começasse a se interessar pela sua formação, pela educação, para que ele pudesse continuar a sua vida acadêmica. Se a gente tiver uma porta aberta, a gente resgata esse que não aprendeu e dá a ele uma possibilidade de um caminho novo. E o professor? Falando agora um pouco do professor. Como é que esse professor é incentivado para fazer parte do MOVA? Há algum incentivo maior para esse professor? Então, com a aprovação do projeto, a prefeitura remunera o professor. A remuneração do professor do MOVA não é uma remuneração absurda, ela é uma remuneração pequena. É um professor já da prefeitura? Não. Ah, não? Normalmente, a ideia é trabalhar com professores da própria comunidade. Então, ele tem um período de capacitação de formação, mas ele é também um morador daquela região. É uma forma de interagir e de trocar experiências e formação com o próprio morador daquela localidade. Esse professor, normalmente, é uma pessoa que já vem participando do movimento de alfabetização, passa por projetos e por programas de formação e de capacitação e acaba se destacando na comunidade. Normalmente, ele também precisa de um incentivo, tanto financeiro como da sua formação para poder dialogar. Tá, então, se eu entendi, é alguém que faz parte da comunidade, que tem uma forma... Quer dizer, necessariamente não é alguém que tem um curso superior, que fez pedagogia. Não, é alguém da comunidade mesmo. Necessariamente não. Ele pode até, a partir daí, começar a se interessar e se qualificar cada vez mais para poder interagir com seus alunos. Mas, normalmente, é uma pessoa que já tem um certo destaque, que se interessou e participa do movimento e que foi se capacitando para desenvolver o método. Hoje, não há uma uniformidade. Eu acho que esse é um outro problema. A prefeitura deveria investir também na discussão do método, do método Paulo Freire, para que todos aqueles que são professores do MOVA também pudessem ter essa capacitação garantida. Acho que aí entra numa outra questão, professor, que é a valorização do professor. Do professor do MOVA, da rede pública municipal, estadual, e também daqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento de pedagogia, de métodos, para que a gente possa ganhar o aluno. Acho que o grande desafio nosso é ganhar o aluno para a escola. Então, nesse ganhar o aluno para a escola, seja no MOVA, seja nas escolas básicas, digamos assim, é um problema, porque tem a ver com a formação do professor. E eu queria discutir justamente esse ponto com você. Mas vamos discutir isso no nosso próximo bloco. E você continue com a gente aqui no Café Pensamento. E você continue com a gente aqui no Café Pensamento. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Olá, estamos de volta com o Café Pensamento, hoje aqui com a presença do professor Paulo Roberto Fiorillo. Nós estamos falando sobre educação em barbárie. Professor, nós estamos falando a respeito da necessidade da formação do professor, seja para o Mova, seja para as escolas da prefeitura da cidade de São Paulo. Eu estou falando isso porque há um, digamos assim, não um incentivo suficiente para os professores, seja desde a sua formação até a sua parte salarial. Nós sabemos muito bem que a educação é fundamental para a cidadania. Muitas vezes essa palavra cidadania está esvaziada. Então, esse esvaziamento tem a ver justamente com o sentido do que é o humano, e que é o humano nesse início do século XX. Muitas das vezes a gente vê propagandas políticas, de políticas falando, olha, preciso formar o jovem para uma era do conhecimento, etc. Mas só que tem que essa era do conhecimento, ela realmente só pode ser concretizada, realizada, se o aluno tiver uma formação da sua humanidade. E essa formação da humanidade vem justamente com o professor. Quer dizer, se você não tiver um professor que tem uma consciência disso, ele só vai passar conteúdos. E a educação não é passar meramente conteúdos. Como é que o senhor vê isso? Bom, professor Paulo, eu acho que assim, esse debate, na minha opinião, é um dos mais importantes. Primeiro porque nós precisamos, na minha opinião, fazer uma revolução na educação na cidade de São Paulo. É preciso ganhar, como eu disse no bloco anterior, o jovem para a educação. Muitas vezes os pais acham que a criança foi para a escola, está bem guardada, não vai ter nenhum problema e tal. Está errado, aí é um engano. A educação hoje na cidade de São Paulo, ela carece, primeiro, de professores bem remunerados. Mas não basta só remunerar o professor, isso é fundamental. Se o professor ganhar mal... Mas a remuneração tem que ser uma pauta das principais. Claro, por isso que eu estou dizendo. Se o professor ganhar mal, ele não tem estímulo, ele precisa trabalhar dobrado. Nós precisamos ter professores bem remunerados para poder, não transferir conteúdo, mas para poder formar cidadão. E dar ao aluno capacidade de pensar, de reflexão. Esse é o grande desafio. Eu acho que aí é onde a gente começa a discutir a revolução na escola. Nós precisamos derrubar as paredes dessa escola que a gente conhece hoje. O professor é o primeiro passo, eu acho que se a gente der a ele salários dignos e uma formação para que ele possa começar a interagir com o aluno, a gente começa a mudar essa lógica. Agora, mas tem uma outra coisa, eu preciso ganhar o aluno. Eu tenho que mostrar a ele que a escola pode ser prazerosa. Ele não tem que ir para a escola porque tem merenda, ou porque tem uniforme, ou porque tem material. Não é simplesmente criar uma estrutura assistencialista para o aluno. Ele precisa ir para a escola porque ele vai passar a gostar de frequentar aulas interessantes. E o professor é parte desse primeiro despertar. Eu tenho falado isso por quê? Porque normalmente a gente vê crianças que vão para a escola, ou porque são obrigadas, porque precisam ter comparecimento para ganhar o leite, porque precisam ter comparecimento para não ter problema com a direção, ou porque o pai está preocupado em colocá-lo lá. Agora, nós precisamos começar esse debate perguntando, meu filho está aprendendo, está aprendendo o quê? A gente ouve tanta reclamação, e com certeza aqueles que nos assistem também, de crianças que saem da escola sem saber ler e escrever, sem saber fazer uma conta de matemática. E nesse aspecto, então, a escola, ao invés de, digamos, formar o cidadão e para uma construção de uma civilidade, acaba, digamos, desembocando em uma forma de barbárie, né? E inclusive essa forma de barbárie que a gente tem visto na violência da cidade de São Paulo. Outro dia, você sabe muito bem que está tendo uma, digamos assim, uma febre de assaltos no final da noite em bares e restaurantes aqui na nossa cidade. E me parece que a mídia divulgou que um dos líderes dessas quadrilhas era um jovem de 16 anos. Quer dizer, esse jovem não passou, será, por uma escola? Quer dizer, é um jovem que está, digamos assim, ao invés de estar se tornando alguém consciente das suas ações, ele está simplesmente realizando formas de barbárie e assustando a nossa sociedade. Como é que você vê isso, Paulo? Eu acho que essa barbárie em que jovens estão envolvidos no crime, não só nos arrastões, mas quantos a gente não está vendo no tráfico de drogas, no consumo de drogas, quantos jovens não estão perdidos? A escola, ela pode ser essa referência, de fato, para tirar o jovem dessa situação. Mas ela precisa ser atrativa. Não adianta nada falar, tem que ir para a escola, tem que ir para a escola. Bom, eu vou para a escola. Na escola, eu não tenho nenhum interesse em aprender. Hoje, a gente vive numa sociedade moderna, pós-moderna, que tem as redes sociais, que tem a internet. Pós-moderna entre aspas, né? É. Podemos até fazer depois o debate da pós-modernidade, do Balm, de outros pensadores. Mas, assim, a gente vive numa sociedade muito veloz. Você, antes, tinha que escrever uma carta que demorava 15, 20 dias para ir e voltar. Hoje, você dialoga com uma pessoa que está na Europa, no computador, vendo a pessoa e falando online com ela. A escola precisa entrar nesse mundo de velocidade. A gente estava conversando um pouco, antes de começar o programa, e falava da Ferrari. Não adianta nada eu dar uma Ferrari se eu não ensinar o piloto como é que ele faz para que essa Ferrari possa atingir uma velocidade de 200, 300 km por hora. O aluno, hoje, a criança, ela usa o celular do pai muito mais do que o pai. Ela utiliza os recursos de internet, ela usa o BBM, ela faz tudo no celular e o pai usa para telefonar e receber mensagem. Então, tem alguma coisa errada. Nós precisamos transformar essa escola em inclusiva. E precisamos mostrar para o aluno que ele vai aprender coisas que traz a ele possibilidades novas de fugir do tráfico, de fugir da droga, de fugir da violência. A gente está vendo os arrastões. Agora, recentemente, mais dois bares. Um, aliás, aqui em frente, o Mackenzie, que foi assaltado. É preciso ter uma resposta. Essa resposta a gente precisa procurar. Ela não está só na segurança pública. Ela possivelmente está na formação do indivíduo. Na formação do indivíduo na escola e na família. A gente tem percebido a desestruturação da família. Então, é preciso que o Estado possa agir nas duas pontas. Claro que ele não pode se descuidar da segurança pública. Mas ele precisa olhar a educação com outros olhos. Paulo, só interrompendo um pouco. Mas, como você estava falando dessa questão a respeito da formação, de ensinar o aluno, usando essa metáfora de usar a Ferrari. Mas eu gostaria só de acrescentar que não é só uma questão de usar esses mecanismos, mas ele poder realmente ter uma consciência de princípios humanos, valorativos. Eu estou falando disso porque nós estamos em uma instituição que nós primamos por isso. A nossa preocupação é que os nossos alunos saiam daqui realmente com princípios. Princípios que ele realmente possa pensar nas suas ações. Então, às vezes eu vejo que as escolas não pensam também nisso. Ou seja, há uma necessidade de se criar uma espécie de vocabulário de valor. Não no sentido meramente do cara criar hábitos, mas ele pensar sobre as suas ações. Como é que você vê isso? Acho que isso é importantíssimo. Vou usar essa, a ideia do vocabulário de valores, é fundamental. Agora, imagine, o que leva a criança à escola? A obrigação? Não, devia ser o desejo de aprender. A gente podia lembrar aqui, por exemplo, do Rubem Alves, que usou o exemplo da escola de Portugal, em que as crianças vão se apropriando do conhecimento. Nós não podemos ter uma escola fechada como se fosse uma cadeia. Você vai à periferia da cidade ou em algumas regiões, as escolas não são escolas, são cadeias. Ninguém aprende numa cadeia. As pessoas aprendem em ambientes saudáveis, interessantes, em que as crianças se sintam bem. E se a gente não tiver uma formação de base sólida, se a gente não tiver essa ideia do vocabulário, se a gente não tiver essa ideia da cidadania, a gente vai perceber depois, quando o aluno chega na universidade, que ele não tem uma base. E que daí é preciso retomar determinados conceitos, é preciso retomar determinadas formações e informações para ele poder dar o passo seguinte. Nós estamos perdendo tempo na base. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que para mim é fundamental. O esporte é uma das formas que a gente tem no Brasil de ascensão social. Podia dar vários exemplos aqui de atletas que são de famílias pobres e que no esporte tiveram uma ascensão social, não só no futebol. No futebol, no atletismo, no vôlei, no basquete, na natação, em todos. Por que as escolas municipais e depois as estaduais não podem resgatar os seus alunos para colocá-los no atletismo? Eu sou da época, não sou tão velho assim, mas sou da época em que a educação física existia. Eu joguei vôlei um tempo muito grande, disputei campeonatos. Por que eu não posso dar ao aluno uma oportunidade de saber se ele gosta ou não de fazer atletismo, de praticar esporte, de correr, de saltar? E aí, dar a ele uma bolsa, colocar ele numa instituição como o Imirapuera, de ponta. E, quem sabe, mostrar que o mundo não é só a escola formal. Ele pode se formar também na sua atividade esportiva. Esses desafios a gente tinha que resgatar. Então, aliás, não só esses desafios, né, professor? Eu diria o seguinte, eu abriria mais o leque, né? Seja no esporte, seja na literatura, na cultura, no teatro, na tecnologia, né, não importa. Professor, infelizmente o nosso horário terminou, né? Foi muito rápido o papo aqui, foi muito gostoso. E eu gostaria que você voltasse para a gente continuar o nosso papo, né? E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado. E até o próximo Café Pensamento. São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, sob o ponto de vista emotivo, ou o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livro, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Que, para mim, foi um livro de extrema importância. Por quê? Porque é como se ele tivesse aberto, para mim, as portas da leitura. Fernando Sabino escreve Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama, como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então, ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal-assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que, pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que, depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte e dizer Aqui já se o Fernando Sabino, nasceu homem e morreu menino. Então, é um livro que tem muito a ver, é muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que, pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui, não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em Honrabaco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem. E plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra Carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o Carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo. Legenda Adriana Zanotto